Eu há muito tempo não compro livros, porque eu tô aqui abarrotado de livros da minha pesquisa do doutorado sobre o Deleuze, os comentadores, e aí não tava tendo nem espaço pra eu pensar em outras obras nesse momento que eu tô mais focado na pesquisa, mas esse ano a gente teve uma parceria maravilhosa ou está tendo ainda essa parceria maravilhosa com a Companhia das Letras e eles têm enviado muitas obras interessantes pra mim. Algumas já estão aqui até selecionadas pra eu ler, algumas eu já até mostrei lá no Instagram se você não me segue, arroba Filosofares, eu mostrei algumas lá, mas uma última que chegou aqui tão fofa, tão interessante, que é essa caixinha aqui, eu já vou mostrar pra você o que é que tá escrito clássico e é clássico, né, e vice-versa, me inspirou a fazer aqui um... como é que eu vou dizer isso? Não é um unboxing, mas é um... como é que as pessoas lá do book-iverso falam, não sei se é recebidos, né, pode ser. Vou mostrar pra vocês aqui uns livros que eu recebi, alguns deles mais próximos da pesquisa, das coisas que eu gosto de ler, outros mais distantes, mas todos eles muito interessantes, eu acho que vale a pena vocês conhecerem, mas eu vou deixar essa caixinha aqui, ó, interessante, por último, pra vocês me acompanharem até o final, eu prometo ser breve. Muito bem, eu vou começar a mostrar fora de ordem, porque eu acabei não organizando direito pelo tempo que foi chegando aqui, mas esse aqui eu sei que foi um dos últimos que chegou, esse aqui, muito interessante, chamado, sei que é interessante pela temática, em defesa do tempo, descobrindo uma vida além do relógio, inclusive eu já dei uma foliada nele aqui, porque eu tô assim, existe vida além do relógio, né, esse é o selo da Fontanar, da Companhia das Letras, e pelo que eu li, é de um autor muito famoso, ele ficou famoso pelo primeiro livro chamado Resista, Não Faça Nada. Eu só sei isso do livro, mas eu me interessei, tá até aberto, vocês viram aqui, há alguns anos eu nem tirei o plástico ainda. Então tem esse aqui, é longe, muito longe, é Manuel Benício dos Passos, um capoeira no ativismo pós-abolição, é um tipo de livro que eu quero ler, não tá na prioridade agora, porque tô com outros focos, né, vou trocar aqui de lugar, porque senão vai ficar em cima da caixa. Esse aqui também é um dos últimos que chegou, e eu não abri ainda, mas eu vi que ele é um livro famoso também, tá? Então, desde a primeira edição desse livro, Nudge, entrou pro vocabulário dos executivos, formadores de políticas públicas e consumidores. A inovadora discussão sobre como todos nós, respondendo a determinados empurrões, na hora de fazer escolhas relacionadas à saúde, vida pessoal, dinheiro, conquistou uma multidão de leitores. A gente sabe, né, nessa época de algoritmo, o quanto que as nossas escolhas estão sendo manipuladas, né, é um tipo de livro também que eu quero ler. Gente, eu não tirei os plásticos de todos, porque, vocês estão vendo o tanto de livro aqui, né, e eles estão cheios de poeira, me dá muito trabalho, e eles até vão deteriorando, e eu quero guardar isso aqui com carinho, pro momento certo de leitura. Inclusive, deixa aqui embaixo, se você se interessar por algum, que você acha que eu tenha que ler antes de outro, né. Aqui tem um livro, uma biografia da Elizabeth Bishop, muito interessante também, uma das coisas que eu quero ler, tá. Eu falo que eu quero ler, né, eu tenho aí mais um ano e pouco de doutorado, e nesse período tá difícil mesmo. Esse aqui, esse aqui provavelmente eu vou ler, talvez mês que vem, porque eu tô numa fase da pesquisa que eu preciso aprofundar mais em psicanálise, e esse aqui é interessante, ó, Freud e a descoberta do inconsciente, tá. É da Zahar, muito bom, não sei se tá dando muito reflexo, né, provavelmente sim, não tô conferindo. Esse também é da Fontanar, permissão para falar, empoderar vozes começando com você. Não sei se se trata ainda direito, pelo título, né, tem a ver com empoderamento da fala, né, mas não é uma coisa que eu vou ler agora. Esse aqui também está aberto, porque eu já dei uma folheada, tipo, ai meu Deus, eu tô doido pra começar a produzir mais conteúdo pra vocês aqui sobre filosofia decolonial, sobre filosofia do... Pensar o racismo, pensar o antirracismo, pensar o privilégio branco, pensar o povo negro, e tem muita coisa que eu já tô juntando, também com outra bibliotequinha que eu tô fazendo aqui, de sexualidade, que assim que eu conseguir, eu prometo pra vocês, que eu terminar o doutorado, minha vida organizar melhor, eu vou começar a estudar coisas de sexualidade e de raça, de estudos de raça, tá? Então, esse aqui, ó, o contrato racial, eu falei assim, não, esse eu vou abrir, que eu quero dar uma lidinha. Muito interessante também. Dentro desse mesmo contexto, outro que tá aberto, por causa da mesma justificativa, o dispositivo de racialidade da Sueli Carneiro, gente, parece sim, não li ainda, se você leu e fala aqui, e parece que é um daqueles livros que vão ficar, sabe, como referência pra história. Muito bom também. Esse aqui, O Espírito da Floresta, tá aberto porque foi o que eu recebi mais tempo, né, porque eu tava abrindo ainda. Tem a ver com os povos indígenas. Não sei exatamente do que se trata ainda, tá? Ah, outro aberto, ó, percebam que eu tô, a minha biblioteca é sobre esses estudos de raça, racismo, tá crescendo, e eu quero fazer conteúdo também pra vocês aqui. A nova era do império, como o racismo e o colonialismo ainda dominam o mundo. E fora que essa capa, essa capa é linda demais. 13, eu tô com a camisa vermelha hoje, A Política de Rua, de Lula a Dilma, tá fechado, eu tô cansado desses assuntos por hora, né, não sei se eu vou ler por enquanto, não. Passamos um tempo muito difícil, né, nos últimos anos aí. E, também, sobre a mesma questão, né, a razão dos centavos, sobre a... 2013, eu acho, né, o golpe que se iniciou lá em 2013, crise urbana, vida democrática, e essa revolta de 2013, isso mesmo. Bom, são esses, e agora, eu quero, eu quero abrir essa caixinha, muito legal, tô empolgado, porque o livro que tá aqui dentro, claro que eu já vi, né, gente, eu tava querendo mesmo ter esse livro, entendeu? Olha que coisa linda, olha que coisa linda que eles mandaram pra mim, primeiro vem, opa, cuidado pra não cair nada, esse papel aqui por cima, esse bóton clássico, é clássico, e vice-versa, acho que vocês já devem saber que livro é, né, um café, um pó de café, um pozinho de café, uma caneca, eu adoro canecas, inclusive, se você tá assistindo esse vídeo até agora, você merece saber, em breve a gente vai ter produtos filosofares, camisas e outras coisas, mas entre elas, canecas, ler, deixa eu olhar aqui, ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos, agora você já sabe, né, é o livro do, tem uma cartinha, olha, não, antes disso, olha esse marcador, que coisa linda, transparente, ó, é, não, tem mais coisa por cima do livro ainda, pera aí, que ainda vai demorar chegar lá, tem mais brindes aqui, uma sacolinha, um micro bag, que eu amo tanto, deixa eu ver, aí gente, eu tinha aberto, mas eu não tinha visto uma, por uma das coisas não, e agora, eu, derrubei aqui, a minha, prateleira de lápis, é, aqui ó, ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos, e por último, então, agora sim, vou até abrir com vocês aqui, deixa eu pegar essa, esses lápis que caíram aqui, para evitar mais um desastre, é, vou jogar a caixinha para cá, o Ítalo Calvino, por que ler os clássicos, finalmente, uma edição, boa de ler, porque a outra, não sei se vocês lembram, eu tinha uma, pequenininha, que a, a diagramação, o espaçamento, das letras e tudo, era tão, era tão, era tão desesperador de ler, e esse aqui, olha, de capa dura, olha essa, opa, diagramação bem melhor, e eu estou muito empolgado, eu já tinha visto, eu já estava, né, acompanhando essa nova edição, pela, pela Amazon ali, eu queria, né, que tinha colocado na minha cesta e tal, e eles mandaram para mim, eu estou muito empolgado, fora que aqui, a lombada, ela é parecida, com os livros do Freud, tem ali atrás, não vou conseguir pegar não, é, eles talvez apareçam, aqui, aqueles livros do Freud, com uma coisinha de pano aqui, então, é lindo, 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 esse, fazer assim, para não ter, muito som, muito reflexo, livro do Calvino, muito bem, então é isso, espero que eles mandem mais coisas, interessantes, para eu trazer para vocês aqui também, vi que eles estão lançando, é, coisas do preciado, estou bem interessado, vou ver se eu consigo, né, pedir, a minha parceria não é dessa de pedir, mas, quem, quem não chora não mama, né, muito bem, gente, então era isso, um vídeo diferente, hoje, nessa semana, é, mas para a gente, é, ver umas referências de livros interessantes, que chegaram por aqui, sempre que eu comprar, eu vou trazer, juntar um pouco e trazer, mas eu não estou comprando, né, por causa de, condições mesmo, eu estou focado em outras coisas agora, e, mas também, se vocês quiserem mandar, eu tenho uma, vou deixar nesse vídeo especificamente, a minha lista de, é, desejos aqui, de livros aqui embaixo, se vocês quiserem me presentear com alguma coisa, vai ser muito bem-vindo, muito obrigado por me acompanhar até aqui, assista mais vídeos aqui no canal, deixa seu like, é, se inscreva, divulga o nosso projeto, vá lá no site, dá uma olhadinha nos nossos materiais, que a gente se vê na próxima, e, tchau!